E aí pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é o BigBoz e hoje estou trazendo aqui um vídeo novo de God of War 4, pessoal. A Sony acabou de liberar mais um vídeo aí mostrando nesse vídeo a criação de equipamentos e customizações de Kratos no novo jogo. A Sony está fazendo bastante marketing de God of War para o Playstation 4. Agora temos mais um vídeo oficial mostrando a criação de equipamentos, trazendo entrevista com os desenvolvedores e alguns trechos de gameplay gravados no Playstation 4 Pro. No jogo, será possível criar os próprios equipamentos e isso poderá influenciar no estilo de combate que o jogador poderá adotar. Ou seja, a Sony quer que o jogador defina o seu próprio estilo e com isso será possível, por exemplo, ter um Kratos mais defensivo ou reduzido de habilidades. Como todos sabem, God of War é um exclusivo para o Playstation 4 e será lançado agora no dia 20 de abril. O jogo virá com diversas novidades na franquia, um sistema novo de combate com câmera mais próxima do ombro de Kratos e a participação ativa de Ateos, seu filho, nos combates e na exploração do mundo. O jogo virá com legendas e dublagens em português. O vídeo ao fundo foi lançado hoje no canal da Playstation aqui no Youtube. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês poderem ir lá e conferir esses e outros vídeos de God of War e de outros jogos que toda semana vem saindo. Pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou! Eu escolhi um strength build e eu estou sendo hit por um personagem que, essencialmente, está eliminando toda a minha health em um hit. Ok, eu tenho que re-think isso e, tipo, eu tenho essa outra peça de arma, eu vou botar isso em português. Ou eu re-think a minha estratégia, tipo, eu posso provavelmente fazer isso, mas eu tenho que ficar agilidade, ficar longe. Eu tenho que ir rápido e ficar rápido e ficar rápido e realmente perfeita como eu uso evades e paris e blocos. Basically, like, whatever you want to do, it's probably somewhere in the game.